O Outro Lado do Paraíso, últimos capítulos. A Clara conseguiu a guarda do filho dela. Clara realizou um grande sonho, mas essa alegria pode durar muito pouco. A gente vai sequestrar o filho da Clara. Isso é crime, Renato. Eu sei que é crime, mas essa é a única maneira de a gente ficar rico, não é isso que você quer? Se ela botar a polícia atrás dele. Não vai, pro bem dele, ela não vai colocar. A Clara acabou de conseguir a guarda do menino. Ela vai pagar o que a gente quiser por ele. Hoje, o Outro Lado do Paraíso.